E aí gente, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal, mais um vídeo de Minecraft E hoje a gente não tá em série nenhuma, não estamos nem no Minecraft Valley, nem no Minecraft Skyblock Que foi uma remota série que surgiu aqui no nosso canal e não teve segmento E hoje eu ouvi falar do Endercraft galera, este servidor que eu estou aqui, servidorzão de Skyblock E também de Survival, tu pode escolher o que tu quer jogar logo que tu entra no servidor Ele funciona tanto pra PC quanto pra celular, inclusive tem muita gente de celular jogando nesse momento O servidor está completasso, vou falar um pouquinho de cada detalhe dele Mas antes de mais nada, já vai deixando o like, se inscrevendo no canal pra não perder nenhum vídeo Também depois que assistir esse vídeo, dá uma clicada aí no link do Endercraft que vai estar aí na descrição Vai lá no site, dá uma olhadinha melhor em cada detalhe que eu falei pra vocês e bora que bora jogar Bom, eu vou estar falando hoje mais especificamente do Skyblock tá galera, Skyblock é o que eu jogo, não é o Survival ainda Mas quem sabe futuramente a gente vai estar jogando por lá Aqui no Skyblock a gente tem diversas coisas pra fazer, diversas missões, diversos objetivos, tem evento Cara, o negócio é sensacional Mas vamos lá, vou falar um pouquinho aqui do Skyblock Primeiramente de todas as Warps que a gente tem Se tu vir aqui e digitar barra Warp, vai abrir essa lista de teleportes que tu tem A começar pela tua ilha, que é a primeira que aparece, mas é a última que eu vou mostrar aqui pra vocês Tá, vou mostrar minha ilha no final Também temos o Warp Spawn, que vem aqui pra onde a gente começa né Sempre que tu entrar no servidor, tu vai estar nesse lugar aqui, nesse bloquinho amarelo Inclusive, olha aí ó, Marginal chegou no servidor, Marginal some daqui Mas sempre que tu der barra Spawn, tu vai vir pra cá Ou sempre que tu vir aqui no barra Warp Spawn, tu vai pra ali também Entendido? Bora pro próximo então Se tu digitar barra Warp novamente, vamos pra próxima parte que é a arena Se tu clicar na arena, tu chega aqui né, na frente dela Se tu entrar ali naquela partezinha de trás, onde nós vamos entrar agora O PVP já vai estar ativo, quer ver ó, saca só Deixa eu ver se consigo entrar por aqui Não, não consigo entrar por aqui, vou ter que entrar por cima Então, clica aqui pra entrar Pronto, entrei na arena galera, agora eu tô vulnerável Se eu quiser brigar, se alguém quiser entrar aqui e me matar Eu tô ferrado porque eu não vou conseguir sair daqui Mas eu vou dar um barra Spawn e vir pra cá porque eu não estava em PVP, beleza? Então sempre que tu cair lá na arena sem querer Ou por querer e quiser fugir, dá um barra Spawn Se tu não tiver em PVP, tu vem parar aqui e foge da luta, beleza? O próximo Warp que eu quero mostrar pra vocês É o Warp Caixas Misteriosas Que ele fica bem pertinho de onde a gente tava Na verdade o Spawn é ali atrás, na minha cabeça ó E aqui é as caixas E esse mês a gente tá com a caixa especial de Halloween A raridade dela é 4 estrelas, ou seja, é a mesma raridade que a caixa dos deuses Que é a caixa mais OP desse game Essa roupinha que vocês estão vendo eu usar Ela é uma armadura na verdade, olha aqui ó Armadura de netherita completa, cheia de encantamentos super OPs E eu consegui ela justamente nessa caixa aqui ó galera Se nós clicarmos com o botão esquerdo nela Dá pra ver todos os itens que ela dropa Conjunto aqui que eu tô usando, desses outros conjuntos que eu tenho também Várias ferramentas OPs, eu não vou dar muita ênfase agora Porque tu vai entrar aqui pra ver, não é mesmo? É Mas olha só, tem até umas tags Olha, além dessa primeira tag aqui de assombrado Tem a tag fantasminha e a tag travessuras Que eu tenho elas todas Eu já consegui ganhar todas aqui na caixinha Se digitar a barra tags A gente consegue ver todas as tags que nós temos Eu tenho a fantasminha, a assombrado e a travessuras Ganhei todas nessa caixinha maravilhosa aqui Aqui atrás tu pode ver também os kits completinhos Olha, todos os kits que a caixa pode dropar pra ti Então vai lá Tomara que tu tenha a sorte de completar todos eles Que nem eu tive a sorte de completar esse aqui do esqueleto neon E mais alguns que tá lá na minha fazenda que eu vou mostrar pra vocês Mas é bem legal mesmo Falando do próximo warp, galera A gente tem a loja A loja, ela é tanto aqui física Tu pode clicar de banca em banca Quanto tu pode digitar a barra loja No meu caso aqui porque eu sou VIP Eu creio que não é pra todo mundo que esse comando funcione Mas é a mesma coisa que tu vir aqui, olha E clicar nos bonequinhos e falar com eles e comprar, tá? Os itens são um preço bem balanceado Pra não se tornar muito OP e também não muito difícil, né? Mas tu vem aqui, clica Compra deles o que tu precisar Ou também tu pode minerar, pode farmar, enfim A loja serve pra te comprar e vender itens O próximo que eu quero mostrar pra vocês é a mina A mina é muito legal, tá galera? Tu pode chegar aqui já logo no começo do jogo E minerar esses carvões que estão à mostra Deixa eu ativar a interface e colocar uma picareta na minha mão aqui, ó Esses carvões que estão aqui no chão Olha, todos eles são coletáveis Então tu pode clicar Eles somem, mas daqui a pouquinho vai aparecer de novo, tá? Pode ficar tranquilo Tu vai coletando os cobres também, ó Tudo coletável que tá pelo chão Ah, vamos dizer que tu conseguiu limpar toda a mina Ficou sem, acabou? Não, depois de um tempinho vai regenerar todas no mesmo lugar, tá? Tu pode vir aqui e farmar um pouquinho mais Inclusive tem gente no servidor aí que compra cobre bruto Antes de derreter, é bem legal Essa mina aqui serve pra te ter acesso a uma outra mina lá em cima Lá em cima, lá na missão do minerador Que eu vou mostrar pra vocês mais lá pro final do vídeo também Mas, vem pra cá, minera carvão, minera cobre Pra te começar a fazer a tua fortuna, o teu capitalismo O próximo warp que a gente tem é o warp bruxa A bruxa oferece pra nós alguns livros muito OP Se clicar aqui no caldeirão, tu pode ver, olha, cada um Cada livro tem um encantamento especial Por exemplo, esse telequinesis move todos os blocos diretamente pro inventário Ou seja, se eu clicar uma grama lá adiante, a semente vai vir pra minha mão Se eu quebrar aquela madeira lá longe, ela vai vir direto pra minha mão Não vai dropar no chão, não tem risco de ninguém pegar, entende? Dá pra te coletar os itens à distância assim com esse encantamento que eu mostrei Ou com o VIP, né? O VIP que eu tenho aqui no caso, já me dá esse benefício Então eu não preciso daquele livro Ali, quando tu entrar no servidor, clica no caldeirão e dá uma olhada em todos os livros que tem E os benefícios que eles podem trazer O próximo warp que a gente tem é o warp da mina VIP Esse sim, de fato, é só pra VIPs, tá, galera? Só pode entrar aqui quem for VIP É uma mina que regenera de tempos em tempos Até daqui a 91 segundos ela vai resetar Pode vir aqui e quebrar pedras, pode quebrar areia, terra Alguns minérios em especial E é bem bom pra farmar principalmente areia e terra pra fazer farms, tá? Eu gosto bastante de vir aqui por causa disso Mas eu não vou mostrar muito isso pra vocês Porque vai ter uma parte do vídeo que é só sobre o VIP Também tem o warp pesca, gente Que tu pode vir aqui e falar com esse carinha pra fazer missões E vem aqui e pescar à vontade Pode pescar peixes, pode pescar itens, pode pescar alguns tesouros É bem legal mesmo E sobre as missões que eu tô passando e não tô falando muito Depois eu vou falar sobre cada uma delas Depois disso, galera, a gente tem o warp encantar Que o próprio nome já diz, né? Tu vem aqui com os teus lápis lazuli, tua ferramenta Clica pra encantar e, né? Bota ali, bota ali, pá Encanta e já era Não tem mistério Vocês sabem muito bem como isso que funciona E também temos o warp banco, mano Interessante que nesse servidor sempre que tu morre Tu perde um percentual do teu dinheiro, né? Estilo Stardew Valley Só que a diferença é que no Stardew Valley Alguém te rouba, né? Então vem aqui no banco e deposita pra te não correr esse risco, beleza? O próximo warp que a gente tem, galera, é o ferreiro Se tu vir aqui no warp ferreiro E clicar com alguma ferramenta Sei lá, olha só a minha picareta Ela tá um pouquinho desgastada, né? Eu vou clicar com o botão esquerdo nela No ferreiro E eu posso confirmar Pra mim tá zero coins Já reparou que eu não gastei nada pra reparar Provavelmente pra quem não é VIP vai ter algum custo Eu não tenho certeza Mas provavelmente vai ter um custo ali Mas com certeza compensa E por último a gente tem o warp leilão Que tu pode vir aqui nesse cara, ó E ver as coisas que tem à venda, ó Se tu olhar ali em cima, ó Zero itens, zero itens, zero itens Ou seja, nem perde tempo clicando Que não tem nada à venda Mas aqui tu pode ver, galera Armas, ferramentas, livros pra vender Se tu quiser achar alguma coisa interessante Quiser comprar de alguém de forma segura Pede pra ele anunciar aqui e tu compra Eu posso até ver os meus itens anunciados Por exemplo, olha isso aqui, ó Minha besta já tá inspirada ali embaixo O anúncio já foi inspirado Então eu vou coletar ela E vou anunciar de novo, ó Besta sem cabeça Eu quero botar pra vender Eu dou um barra leilão vender E eu quero vender ela por 100 mil 100 mil, enter, confirma e pronto, ó Sumiu da minha mão E agora se eu vim aqui no leilão Pra ver de novo, ó Em armas, vai ter um item lá em cima, ó É a minha própria besta Então tu pode vender itens de maneira segura ali Tem um limite de itens que tu pode anunciar, né Um limite de quantidade de itens simultâneos Mas sempre que tu vender um Tu pode anunciar um novo lá pra vender Bom, falando agora das missões do spawn, galera Sempre que tu entrar aqui Tu vai sair lá no spawn, né Onde tava aquele caninha que sumiu agora E tem algumas missões espalhadas aqui pelo lobby Se tu for ver, aqui tem a missão do fazendeiro Que ele vai te pedir alguns objetivos E tu pode coletar os trigos aqui Pode coletar as beterrabas aqui atrás As cenouras e também as batatas Tá tudo isso Tu pode coletar, ó Se quiser, ó Pode coletar e ele replanta automaticamente, tá É uma excelente forma de tu fazer dinheiro No começo do server, viu Só pra te avisar Também a gente tem outras missões Como por exemplo A missão do aventureiro Que fica aqui nessa montanha Eu fiz ela ontem até Aqui tá ele, ó Tu clica nele Ele vai pedir pra te matar alguns esqueletos E vai te dar uma espada Tu segue o caminho E vai encontrar um spawnzinho aqui, olha De esqueletos Eles vão nascer Tu vai matar a quantidade que o aventureiro te pedir E depois tu segue as missões Que ele for pedido pra ti Até completar e ganhar a recompensa É uma botinha bem legal que tu ganha Também caso tu queira uma explicação mais detalhada Tu pode vir aqui do lado da mina E clicar nesse tutorial, galera Tu vai seguindo em frente aqui, olha Ele vai te explicando cada detalhezinho do servidor De maneira bem completinha Vai mostrar como é que é a nossa ilha inicial, ó Vai explicar tudo os comandos Tudo bonitinho Tudo cheirosinho Do jeito que deve ser, ó Até como se faz um gerador de pedra Ele vai ensinar pra você Ah, e se porventura tu queimar a tua lava E transformar ela em obsidiana Pode clicar com o botão direito nela Com o balde na mão E pegar a lava de volta, viu Isso é bem legal Caso tu sem querer desperdice a tua lava Mas eu não vou mostrar o tutorial pra vocês Vou deixar pra vocês verem Vou mostrar que é a missão mais legal que tem, olha Sempre que tu entrar aqui na mina E tu subir Tem a missão do minerador Sobe, sobe, sobe Até o final da mina E aqui tem esse carinha Olha só Esse carinha é o da missão Eu já fiz ela Por isso que ela tá bloqueada E aqui pra frente vai ter uma mina avançada Que a princípio Tu não vai conseguir entrar nela, tá Então pra acessar essa mina aqui Que eu consegui E vocês não vão conseguir ainda Tu vem aqui na missão do minerador Clica nele E ele vai pedir pra te quebrar 500 blocos de carvão Ou seja 1 bloco 2 blocos 3 blocos 4 blocos Viram que foi 4 quebradas? Não é tudo isso de carvão que eu tenho na mão, tá Não conta a fortuna 5 blocos 6 blocos E assim vai Cada bloquinho minerado Conta 1 pra missão Quebrando 500 Vai desbloquear a missão do cobre Tu vem aqui nele Fala com ele E ele vai pedir pra te quebrar 500 blocos de cobre Quebrou 1 cobre Quebrou 2 cobres Quebrou 3 cobres Embora tá dropando de quantidade grande Não é a quantidade que conta É sim o número de blocos quebrados Então Quebra os 500 Vem aqui Fala com ele de novo E vai completar a missão Ele vai te dar acesso A mina avançada Que é ela que a gente vai falar agora Chegando aqui na mina avançada Venha com armadura Venha com armas Porque Agora o bicho vai pegar Eu até vou comer aqui uma cenourinha Pra regenerar a minha vida Passou dessa linha ali Já era Tu já tá alheio a morrer Então cuidado Vem aqui Tu pode minerar ferro Pode minerar lápis lazuli Só que aqui Aparecem uns monstros também Olha só Já tem um zumbi ali Já tem um esqueleto E toma Tola A minha sorte é que eu tô com uma armadura E uma espada muito boa Mas senão ele já estaria morto Então venha com cuidado pra cá Se tu avançar na mina Quanto mais profundo Melhor os minérios Aqui já vai ter parte de ouro Mas também já vai ter Uns guardiões mais fortes Por exemplo Esse piglin aqui Com dois machados Cuidado pra não morrer pra ele Chegando aqui tem redstone Porém tem sapo venenoso aqui Então cuidado pra ele não te dar veneno Eu vou passar correndo Pra mim não tomar Mas eles gospe em veneno Então é perigoso demais Eu vou sair daqui E passando por eles A gente chega na parte de diamantes Chegou aqui tem diamante Tem também esmeralda E tem essas abelhas do mal aqui Que eu vou matar ela Porque aquela abelha ali Deixa a gente travado A gente não consegue caminhar Aqui tu pode minerar Bastante diamante Bastante esmeralda Tudo que tá pelo chão Pelas paredes Tu pode minerar Só que cuidado Cuidado que os monstros aqui São bem fortes E descendo um pouquinho mais Tem uma novidade do server Que é essa mina de netherite Que tu pode spawnar um boss Aqui dentro Pra spawnar ele Tu entra aqui E vai ter que trocar Oito nether stars E mais um pack de esmeralda Pelo ovo Daí tu spawna o cavaleiro E depois que tu matar ele Tu vai ganhar um item Que é essa bolinha aqui Mina netherite E tu vai poder ir lá Na mina netherite E minerar a netherite E matar outro boss É bem legal Muito difícil Então venha super preparado É muito difícil mesmo Mas é muito divertido E essa aqui é a mina Então bora pro próximo lugar Que eu quero mostrar pra vocês E o próximo que eu queria mostrar Pra vocês em especial Era a mina VIP Ela é só pra vips Então o nome já diz Mas tu pode vir aqui minerar Que nem eu tô com essa picareta aqui De fortuna Mas eu gosto de vir aqui Com a picareta de toque suave Pra pegar as pedras Pra fazer as minhas construções Com tijolo Eu gosto de fazer tudo com tijolo Então ela serve pra isso Ela se regenera de tempos em tempos Tu pode vir aqui Farmar terra Farmar areia Pras tuas farms Pras tuas construções E depois de um tempo Voltar aqui e minerar mais Pra conseguir juntar Sem precisar gastar tanto dinheiro E por fim galera Eu quero mostrar pra vocês A minha ilha Pra ir pra tua ilha Tu vai dar um barra is Pra vir para a minha ilha Tu vai digitar a barra is O arp E o meu nome Que é dieguin yt Quando tu der esse comando Tu vai ser teleportado Pra minha plaquinha de bem vindo Aqui tu pode olhar Alguns cavalos esqueletos Que eu tô colecionando aqui Que eles aparecem toda hora A minha pequeninha farm de cacto Que eu tô aumentando Até o limite Também tô fazendo uma mansão Aqui pros villagers Tem uma vila pra eles Tem até um guardião aqui já Vagabundo Ai E aqui a minha fonte De geradores de dinheiro Que é esses fungos do nether Olha só E como eu tenho aquela função Da planta replantar automaticamente Quando eu quebro Ela se auto replanta E também o fungo Vem direto pra minha mão Olha que legal Então é muito show mesmo Cara Se tu quiser conhecer mais a minha ilha Entra aí no server Digita aquele comandinho Que eu falei pra vocês Swerp Dieguinho YouTube Que vai vir pra cá Pode olhar Pode explorar Se eu tiver por aqui Pode falar comigo Normalmente eu tô dentro Dessa jaula aqui Olha a AFK Mas se tu falar comigo Provavelmente eu vou te responder Além disso galera O servidor também tem o Discord Muito legal Bem completo Que tu pode vincular Tua conta aqui do jogo Com o Discord Caso tu ser VIP Tu vai ter a tag lá Dentro do Discord também Então é muito completo mesmo E por enquanto Eu vou me despedindo de vocês galera Eu sei que foi um vídeo Bem rapidinho Mas era mais pra apresentar O server pra vocês E fazer esse convite Pra vocês virem aqui Jogar comigo Então se tu gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve Se tu gostou do servidor Considera dar uma passadinha Lá no Discord deles Pra olhar um pouquinho mais Também lá no site Pra dar uma olhadinha Nos benefícios E entrar aqui é claro Não custa nada É de graça Tu pode entrar aqui E dar uma olhada Se não gostar Tudo bem Se gostar Ótimo Mas sempre que tu chegar Aqui no servidor Por meio desse vídeo Tu vai escrever no chat Assim olha Barra G Vim pelo Dieguinho Cara escreve isso daqui Que a gente vai conseguir saber Quantos que vieram por mim E não pra mim ganhar Algum tipo de benefício Ou nem nada Só pra mim ver a efetividade Dos anúncios Que eu tenho feito aqui no canal Se gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve E eu vejo vocês No próximo vídeo Falou